Ninguém aqui conhece essa canção, viu? Vamos lá. Ela já pescou, ela já pescou. Introdução, maestro. É uma homenagem. É uma homenagem à Will. A Will. A Will. A Will. A Luciana também. Luciana também. Luciana também. Luciana também. Vocês já adivinharam aí, tá vendo? Já. Não sei como, hein? Não sei como é que vocês conseguiram adivinhar. Tem várias homenagens embutidas aí, viu, gente? Várias homenagens embutidas aí. A gente vai descobrir aos poucos. Não é de afins, tá? Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu vou te amar Em cada despedida Eu vou te amar Desesperadamente Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida E em cada abenço Eu sei que vou chorar Eu sei que vou chorar A cada ausência tua Eu vou chorar Mas cada volta Tua te apagar Porque essa ausência tua Tua me causou Eu sei que vou chorar Eu sei que vou chorar Eu sei que vou chorar De tudo Ao meu amor Eu serei atento Antes de contar o zelo E sempre e tanto Que mesmo em face Do maior encanto Dele se encante mais Meu pensamento Quero vivê-lo Em cada bom momento E em seu louvor E em seu louvor E em espalhar Meu canto E rir meu riso E derramar meu pranto Ao seu pesar O seu contentamento E então Quando mais tarde Me procure Quem sabe a morte A angústia de quem vive Quem sabe a solidão O fim de quem ama Eu possa me dizer O amor que tive Que não seja mortal O posto que é chama Mas que seja infinito Enquanto dure Aplausos Sei que vou sofrer A eterna desventura De viver A espera de viver Ao lado teu Por toda a minha vida Viver Et coexistence Por toda a minha vida Viver Eense Viver Viver O que é isso? A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua de apagar O que essa ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer A minha loucura sempre me dividir Espera que me vejo acontecer Toda a minha vida Toda a minha vida É isso aí, que poeta maravilhoso! Maravilhoso! Poeta! Vinícius Poeta! Saladinho! Maravilhoso! Maravilhoso! Vamos provar o tiragosto ali